Senador Magno Malta, eu posso, presidente? Senador Luiz, quero parabenizá-lo pela coragem, até porque quem acompanha V. Exª sabe da sua história, da sua história de luta pela democracia. Eu quando vejo alguns líderes políticos dizendo que lutou pela democracia do país, eu tenho vontade de rir, porque nós conhecemos a história e sabemos para que foi a luta que eles fizeram. Mas V. Exª tem uma história de vida, uma história de luta, uma história de coerência acima de tudo. E o senador Cristóvão muito bem se referiu a V. Exª dizendo que não estranhou, e estranhou o fato de muitos terem se calado. Hoje na CCJ, eu disse ao senador Lavosier que a Câmara pegou as 10 medidas e fez dela uma mula sem cabeça. É verdade. Criou uma anomalia, sabe? Com perna para todo lado. Criou um monstro da madrugada. É como entrou-se um cidadão normal no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia plástica, com proposta até de melhorar, e fizeram um monstro. Botaram o nariz nas costas, colocaram a boca na sola do pé, e a Câmara fez um monstro das 10 medidas. Cabe-nos a nós, aqui, colocar o pingo nos isso. Essa emenda que foi feita pelo PDT, com todo o respeito aos deputados, sabe? Quem está discutindo o abuso de autoridade, não um contexto tão draconiano em que o juiz não pode nem falar sobre o processo que está na mão dele. Essas coisas todas, senador, nós não podemos permitir de maneira nenhuma, diz o senador Cristóvão, nós não temos gordura para queimar. O povo já chegou ao limite, não com políticos, mas com politiqueiros, com politicagem, quem faz jogo, que se utiliza do mandato para buscar benefícios pessoais para si e para suas famílias. É verdade que existe abuso no judiciário? Tem. Tem abuso na polícia? Tem. Tem abuso na política? Tem. Porque onde tem trigo tem joio, mas quem é trigo tem que se manifestar contra o joio. E é assim que nós temos que nos portar, senhor presidente. Como trigo, fazendo um enfrentamento ao joio nesse momento. Agora, quem quiser pagar o seu preço, que pague. Mas nós não podemos deixar que essa anomalia, que esse monstro da madrugada chegue ao Senado e nós, cheio de glamour, coloquemos essa mula sem cabeça na passarela e dizer, olha que coisa linda, não podemos nem mexer, porque senão não vai direto para a sanção do presidente. Não. É preciso que nós coloquemos o nariz no lugar, lá no rosto, a boca tirada da sola do pé e as orelhas, onde é, porque a anatomia é uma só. Dois braços, duas orelhas, um nariz, uma boca. Isso nem é teoria de mão santa, mas qualquer menino sabe disso. Então, fizeram o monstro e cabe a nós refazer a anatomia dessas dez medidas aqui. Parabéns à vossa excelência. Parabéns de um amigo que lhe admira e conhece o caráter de vossa excelência. Como líder do governo, a ousadia de trazer à tribuna. Registro agradecido que trago aqui do meu lado o pastor Márcio Valadão, da Igreja da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, desse grande musical diante do trono que o país todo conhece, os filhos André Valadão, Ana Paula Valadão, esse ministério maravilhoso, está aqui nos visitando hoje e você vê com esse aspecto, e é de fato, mas essa fisionomia de profeta com essa barba branca, no momento em que esse... Em que o Brasil e o Senado, a Câmara dos Deputados, precisa de oração, precisa de Deus. Encerro dizendo o seguinte, quando aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos, senador Cristóvão, e o Bush chamou oito personalidades para reunir com ele, naquele momento de angústia, para poder ouvi-los, convidou o pregador do século chamado Billy Graham. Passando de 90 anos, o homem com mal de parques não pôde ir, mas mandou a filha. A filha foi. E ele ouviu todo mundo e disse, seu pai não pôde vir, você veio no lugar dele. Ela disse, é, meu pai mandou um bilhete. E ele pegou o bilhete e estava escrito, América esqueceu de Deus. Nós temos um drama moral nesse país, mas o nosso maior drama é espiritual. Obrigado, senador.